Série icônica As visões da Raven, foi um grande sucesso do Disney Channel, tornando-se uma das séries mais icônicas da década de 2000. Primeira protagonista negra Raven-Simoné foi a primeira atriz negra a protagonizar uma série do Disney Channel. Estreia A quarta temporada estreou em 20 de fevereiro de 2006. Última temporada A quarta temporada foi a última da série original. Número de episódios A quarta temporada tem 22 episódios. Episódio final O episódio final da série, o Ery Teres Smoke, foi ao ar em 10 de novembro de 2007. Primeira série a atingir 100 episódios As visões da Raven, foi a primeira série